A experiência de tentar fechar uma empresa sabe o que eu estou falando. Então hoje esse fato nos anima a todos. Pode fechar a empresa na hora a partir de agora. Simplesmente faz o requerimento e dá baixa. E essa baixa é dada na Receita, no Estado e também no município. Na prática, o que isso muda para um empresário? Por exemplo, se ele tem débito, se ele quer abrir um outro negócio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que é uma vantagem para ele. Sim, antigamente se ele estava com uma empresa aberta e não conseguia fechar, no caso do Simples, ele não podia abrir outra empresa. Ele não pode ter duas empresas no Simples. Então, quando ele fecha uma, ele pode abrir uma outra. E aí ele vai ter muito mais chance de pagar os seus débitos anteriores, porque ele teve uma nova oportunidade. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos eles olham muito a empresa que não foi bem, porque ela já adquiriu uma experiência e na próxima ele tem muito mais chance de ir bem. Aqui no Brasil, quem não foi bem, errou, tem que ajoelhar no milho, tem que morrer. Ele não tem a oportunidade. Então, nós estamos dando agora a oportunidade e não é perdão de dívida, não. Fica bem claro, não é perdão de dívida. Ele vai ter a oportunidade de continuar na sua atividade. Ele não morre. Isso vai gerar mais arrecadação. Já tem uma estimativa aqui? Olha, deixa acontecer e depois nós vamos ver. Sempre a teoria é essa. Quando todos pagam menos, o governo acaba arrecadando mais. Agora, o próximo passo é facilitar também a abertura das empresas. Sim, mês de junho. Nós vamos começar um projeto agora experimental no Distrito Federal, porque aqui é União, Estado e Município ao mesmo tempo. E a experiência vai ser levada, como fizemos, com o fechamento, para a abertura no mês de junho, para levar a todo o Brasil. Mas na prática, ministro, fica quanto assim? É um dia para abrir, um dia para fechar? Só para a gente entender, claro. Não, abrir para fechar, você vai lá na hora e faz o requerimento. É só bater cadastro, se está todo em ordem, se não tem nenhum bico no cadastro, automaticamente se faz a baixa na Receita Federal. Aqueles estados que estão linkados, o Estado e o Município, baixa tudo na hora. Quem não está linkado, vai ter que limpar, porque quando você mata o principal, que é o CNPJ, as inscrições estaduais e municipais não têm mais validade. Então, é uma questão só de limpar esse entulho. Mas está todo mundo entrosado. A outra pergunta que você fez... É para abrir. Para abrir. Para abrir é um problema das certificações, das certidões ou dos licenciamentos. E nós estamos aí com o critério do baixo risco, que é mais ou menos 90% do universo é de baixo risco, para efeito de cor, bombeiro, vigilância sanitária e meio ambiente. Então, com isso, nós vamos ter uma unificação, onde ao ser classificada como baixo risco, você praticamente licencia na hora. Não fica esperando hoje esses cento e tantos dias para poder fazer vistorias. Então, isso é um estímulo para o empresário que quer continuar? Não deu certo um negócio, aí ele parte para outro. É um estímulo, então? Sim. E aqui no Brasil nós temos alma empreendedora. Está provado que o brasileiro gosta de empreender. O que nós temos que fazer é dar liberdade para ele. Vamos tirar a canga da burocracia. A canga de matar carga tributária que não é justa, como nós estamos fazendo com o Simples. deixe-os livres para se tornarem criativos sem medo de crescer. Vamos crescer. O senhor falou também em burocracia informatizada, né? Sim, essa é uma tendência. Você fala, tem a informatização. Então, estão em 50 requerimentos, você então põe os requerimentos todos informatizados. Será que alguém não parou para pensar que esses 50 podem ser reduzidos para 2 ou 3 antes de informatizar? Esse é o desafio que nós temos. Pense simples. Steve Jobs dizia que fazer simples é complexo. O senhor é o novo ministro da Desenvolvimentação. Não, não. Eu estou aqui ajudando aos meus companheiros a levar a experiência do simples para o bem mais simples. Como vai se dar a revisão da tabela do simples? Como? Não entendi. Como vai se dar a revisão da tabela do simples? Vai ser daqui a 10 dias. Nós já estamos com o projeto praticamente arrematado. Já pedi para o Congresso esquentar o fogo, né? Eles já fizeram a comissão especial. Vão apresentar o substitutivo e votar. Ministro, falando da desburocratização de um modo mais geral, do cidadão, para o cidadão e para as empresas em relação com o Estado. Quais são as expectativas do governo em relação a esse processo, já que o país ainda é bem burocratizado? Eu acho que aí é um esforço, é uma tomada de consciência. Você tem que hoje estimular o próprio funcionário a pensar simples. Hoje até o funcionário tem medo, porque ele é muito punido na hora que ele toma determinadas atitudes simplificadoras e não seguiu o by the book, o que estava no livrinho. Então nós precisamos hoje simplificar para que o funcionário possa se sentir mais estimulado a fazer as coisas mais simples, sem medo de errar. Esse foi o ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que voltou a conversar com os jornalistas para detalhar um pouco mais o programa Bem Mais Simples lançado hoje. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.